Minha mãe estava passando por um momento difícil e ela estava com depressão. E ela chegou à noite, num certo período da madrugada, e ela começou a tentar se matar. A gente mora num condomínio e ela tentou pular da janela. E nessa época eu estava passando por uma guerra espiritual, eu tinha acabado de reconciliar. E nessa noite eu entrei para o quarto e falei para Jesus que eu não conseguia, porque eu estava totalmente ferido, eu estava totalmente abatido. E foi aí que surgiu a ideia, foi ele que começou a ministrar no meu coração. Quando as pessoas estão passando certos tipos de situação em momentos difíceis, muitas vezes a gente está ferido, a gente está abatido no chão. E é aí que ele aparece, pega na nossa mão e decide caminhar. E foi o que aconteceu comigo. Naquela madrugada eu escrevi a canção, revigorou as minhas forças e eu consegui continuar. Que ele não desiste. E foi o que aconteceu comigo naquela noite. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu estava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar E se for preciso E se for preciso